Olá amigos, eu sou o JC Valêncio de Porto Alegre, do Curiódomo Valêncio. Nessa quinta-feira, dia 11, às 19 horas, estaremos ao vivo no canal Pássaro Professor, do meu amigo José Alves, falando de criação, falando de genética, falando de genotipagem, e muitas outras coisas pertinentes em relação ao nosso plantel. Aguardo vocês dia 11, às 19 horas. Até lá!